Agora você vai conhecer um empreendimento realmente diferente. Junto à recém-reformada Marechal Floriano Peixoto, agora você conhece o Ilhas Gregas Home Club. O primeiro estilo clube aqui da região do Auer, com mais de 20 itens de opções de lazer. Esse empreendimento conta com dois dormitórios, sendo uma suíte de 89 a 113 metros quadrados e apartamentos garden de 109 a 135 metros quadrados, todos com uma vaga de garagem com opção de segunda vaga. O Ilhas Gregas tem grande potencial de valorização da região, com preços e condições super especiais de pagamento. Esse empreendimento terá entrega prevista para março de 2014 e as obras já foram iniciadas. Olha, fica aqui o convite para você conhecer e se surpreender com o decorado. Venha conhecer a central de vendas, conheça também as plantas, conheça também a região onde você e a sua família vai morar muito bem. Olha, o decorado fica aqui na Marechal Floriano Peixoto, 7686, junto com a obra, a uma quadra do Terminal do Carmo. O telefone aqui da central de vendas é 3376-0444. Venha conhecer, você vai adorar.